Fala pessoal, Renek novamente para trazer mais um vídeo para vocês e dessa vez galera é o testando aqui o Sonic Rush 2.0, mas é o que sim, chegou a atualização no Plus, só que eu não vou atualizar para o Plus porque eu quero dar uma olhada na versão normal do jogo, o que mudou, o que tem nele, tá? Aí eu vou mostrar para vocês e irei dar o veredito final, né? E é o seguinte, eu vou mostrar para vocês o preço do jogo aqui, o jogo teve uma queda no preço, o que é ótimo, né? O jogo agora está custando 158 reais aqui, né? É a versão normal e a versão Plus está custando 210. O Aaron, cadê a versão do Deluxe Edition? Então, a SEGA deixou junto a versão Deluxe Edition com a versão Plus, ou seja, você comprando a Plus, você já recebe a Deluxe Edition, já tá? O que é bom para a galera que comprou a versão padrão, o que é horrível para a galera que comprou a versão do Deluxe, porque a pessoa vai ter que pagar de novo pelo Deluxe Edition praticamente. Era melhor ter comprado a versão padrão e comprado o Plus e o Deluxe Edition hoje, né? Que tá os dois implementados, né? A galera que comprou o digital Deluxe, né? É um otário. Eu também, eu fui otário, então tamo junto. E é o seguinte, ó, para dizer que não é coisa minha, eu não tenho o Plus aqui, né? E ó, as análises estão neutras, 55%. Por que, galera? O que acontece, né? A galera tá reclamando aqui que é um valor de 11 dólares aqui, pra mim, eu acho que deve ser barato, né? Pra eles ali, né? E tipo, é... você vai jogar KM aqui, gente? E é o que muita gente falou, né? Não é um negócio... Nossa, que negócio espetacular, sabe? Nossa, eu vou jogar KM aqui, caraca! E os games do Game Gear ali, com áudio zoado. Gente, é aquilo ali, 55% ali. E se eu for mostrar para vocês outros jogos em promoção aqui, que dá pra comprar? Aqui, é... mais vendidos? Ó, os mais vendidos aqui. Daria pra eu comprar o Forza, daria pra eu comprar também o Overcooked 2 e um Falote 4. Três jogos ao mesmo tempo, porque o Sonic Orange tá valendo. Pra vocês irem lá e dizer que eu sou hater. Não sou hater, eu tenho todos os outros jogos do Sonic aqui. Mas, gente... é caro, gente. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou fazer o teste. Antes de mais nada, gostaria de pedir aquele like pra quem apoia esse canal. E quem não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho, pô. Seja bem-vindo, meus queridos inscritos é aqui. Eu sou sincero, eu não passo pano pra coisa nenhuma. Eu até mostrei ali o preço do Orges, mostrei as análises e mostrei o preço de outros jogos também, beleza? Vamos começar a fazer o teste aqui. Vamos iniciar o jogo, né? Vamos ver. Será que vai iniciar normalmente o jogo? O jogo, ele crachava, né? Vamos ver se vai normal agora. Vamos ver, né? Tá caigando, né? Leva mil anos com o Denuvo. Ah, Jesus. Gente, eu não sei se o jogo entrou, se o jogo travou. Tá. Até então, aparentemente, entrou no jogo, né? Nossa, mas tá rodando muito bem. Pera, pera, isso aqui deve ser coisa do... Que o jogo não tava totalmente tela cheia, tá? Nossa, o jogo parece que tá em Full HD. Olha, o letreiro tá muito bonito. O jogo tá em Full HD. Essa outra parte aqui no menu principal. Vai crashar, não vai crashar? Ó, um bom sinal. O jogo não crashou. E pela qualidade dele, o jogo tá em Full HD, né? Ó, por incrível que pareça, tá lento, mas eu achei que estaria mais lento ainda, tá? Porque tá em Full HD esse negócio aqui, né? O jogo tá no máximo, praticamente, né? Mas o primeiro teste passou. O jogo não crashou, não, tá? Vamos ver aqui. Eu deixo em HD? Eu vou deixar em HD, né? Melhor, né, gente? Aqui. Agora tá em HD, ó. Melhor, né? Aqui, ó. Vou mostrar aqui. Eu sinto que tá um pouquinho melhor. O jogo não crashou, né? Isso já é um bom sinal. Tá, vamos fazer o próximo teste aqui, né? Ó, dá pra comprar o Plus aqui. Chegando aqui, galera. Vamos dar uma olhada aqui nos controles aqui, ó. Ó. Eu quero... Eu quero jogar com as setas. Tá vendo que mover para cima? Eu quero clicar aqui. Ó, tá vendo eu clicando? Não muda. Não tem como trocar as teclas. Dá pra eu alternar por outra tecla, mas não pode ser a mesma das setas. Só que não faz o menor sentido criar um... Uma configuração pra menu e outra pra jogo. Não faz o menor sentido isso que eles fizeram. Mas, enfim. Isso não mudou, não. Enfim, né? É... Eu vou dar uma olhada primeiro no... No Sonic 1 aqui, né? Eu vou iniciar. Eu não vou continuar, não. Eu quero iniciar pra eu dar uma olhada sobre o... O Drop Dash, né? Se o Drop Dash tá arrumado agora, né? Vamos dar uma olhada junto comigo isso aqui? Vamos lá, pessoal. Eu jogo o Sonic como se estivesse jogando o CS. Aqui eu tô no... No... Teclado e mouse. Começou o novo jogo. Tá bom. Vamos ver. Ó, arrumaram. Ó. Isso é o que eles arrumaram, hein? Tá aprovado. Ó. Arumaram o Drop Dash. Antigamente, isso aqui não funcionava, não. Porque... Você fazia o... O Drop Dash, você não conseguia olhar pra trás. Era pra frente. E era pra frente. E era pra frente. E era pra frente. Não tem como olhar pra trás, não. Entendeu? Isso é o que eles arrumaram. Isso aqui é legal. Eita! Eita! Vai com o carro, monstro! Eu não posso fazer nenhum teste aqui que os bichos começam a massacrar eu. Para com isso. Calma aí. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. Eu vou fazer outro teste aqui também. Vamos ver aqui, ó. Opa. Aqui. Eu quero dar uma olhada se vai fazer o loop aqui, ó. Ó. Fez o loop ali agora, hein? Não fez o maior loop, mas... Cara, já é uma coisa, já. Aqui, ó. Antigamente, pessoal, não fazia o loop de jeito nenhum, não. Tá ligado? Isso aqui não tem como, não. Ah, agora o drop dash é um drop dash mesmo, de fato, né? Ó. É, tá aprovado. Esse aqui tá mais do que aprovado. O drop dash foi corrigido, galera. Pra você dizer que eu não sou... Que eu não sou hater. Porque, ó. Eu aprovei que é lá, hein? Eu vou iniciar aqui, né? O Sonic CD. Fala uma olhada. Tá. Entramos aqui no Sonic CD. Bonitinho o jogo. Ah, não, gente. O plus... Inclui também o Knuckles para jogar no Sonic CD. Ou seja, tem que comprar o plus para se jogar com o Knuckles no Sonic CD. Tem como eu ir embora? Eu vou iniciar aqui com o Sonic CD. E eu vou sair desse jogo aqui. Nossa, ó. Essa música. Nossa. Maravilha. É, não tem o Knuckles. É. Tá bom, né? Não tem o Knuckles aqui, né? Vamos para o Sonic 3 aqui, né? O Sonic 3 aqui, eu vou dar uma olhada aqui nele aqui. Porque tem um mapa lá que estava bugado caindo pedras ali, né? Então, eu tenho que dar uma olhada nisso aí. Cima, cima. Baixo, baixo. Cima, 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 cima. Ah, agora foi. Beleza, beleza, beleza. Eu quero na Marble Garden aqui. Vamos dar uma olhada se está bugado. Esse negócio de cair pedra infinitamente aqui, ó. Hum. Nossa, o Sonic 3 é tão gostoso de pegar para jogar, gente. Aqui por cima, aqui. Eu não lembro. Eu teria que analisar. Ai. 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 Opa. Aqui. Aqui mesmo. Ó. Vamos ver. Ó. Normalmente chovia. E continua chovendo. Ó. Corrigiram também. Aí. Ó. Para vocês falarem que eu sou hater, aí ó. Tá corrigido, ó. Provado. Tá corrigido aqui, ó. É, no geral, tá... No geral, tá tudo corrigido aqui. Só tem algumas coisas outras ali que eu não curti, né? Como... Eita. Tá bom. Vamos para o Sonic 2 aqui. O Sonic 2, se eu não me engano, ele estava com um slow motion, né? Mas isso era na Intel HD Graphics 4000. Não era na Intel UHD, que é o meu hoje em dia, né? Mas vamos testar, né? Vamos ver aqui. Ó. Dá para jogar com o Knuckles. Só que, ó. Dá para jogar com o Knuckles. Só o Sonic CD que não pode, né? O Sonic CD tem que comprar o Plus para ter o Knuckles. E que... Que ideia ridícula, né? Vamos ver aqui. Nossa. E, cara, tá... Lisinho, cara. Só o menu principal que fica meio memes ali, mas... Mas dá para mexer ali. Ó. É, gente. Tudo pelo que eu estou jogando aqui, o jogo, agora... Os caras fugiram tudo, hein? Os caras estão de parabéns. Os caras fugiram. Eu gostaria que fugisse o Sonic Colors também, né? Porque o Sonic Colors também está bugado, né? Mas, infelizmente, eles não fugiram. E toda hora que eu pergunto para eles sobre a correção do jogo, ninguém me responde, né? É, eles são ligeiros. Mas, sim, pessoal. Está funcionando? Não está... Cara, a maioria das coisas funcionou. Realmente, eles fugiram muita coisa. Mas, assim... Eu compraria a versão Plus? Eu acho que não. Porque... É... 52 reais ali para ter a Amy, ter o Knuckles CD e mais os jogos do Game Gear ali. Mas, é isso que vocês terão. O Knuckles, ele foi cortado praticamente no jogo aqui, tá? O Knuckles, ele é inexistente, tá? Então... Tem que comprar o Plus para você conseguir o Knuckles e conseguir a Amy. Entretanto, o jogo está funcionando normal. Agora, sim, estão falando de um jogo que está funcional, né? Agora, dá até para pensar em recomendar. Mas, aquele negócio deles terem incluído o Deluxe Edition no Plus é um negócio que não dá, né? A Baker Segui poderia dar uma promoçãozinha para a galera que comprou a versão Deluxe Edition, né? Mas, infelizmente, não fizeram isso. E isso... Me deixa cabreiro. Mas, entretanto, o jogo agora está funcionando, galera. Se vocês quiserem jogar agora, vocês podem jogar tranquilamente o Sonic Wars aqui. E... Eu só peço que vocês comprem em promoção, tá? Porque eu acho que é um pouquinho caro, né? Melhorou o preço? Melhorou. Mas, ainda é um pouquinho caro. Dá para melhorar ainda mais, tá? Eu me recuso a comprar o Plus. Eu vou pensar muito. Eu vou pegar só em promoção, lá, para dar uma olhada. Mas, assim, é tudo como eu falei. Eu já tinha visto já pessoas reclamando da Amy, já que a Amy era... A Amy era um Sonic nerfado mesmo. Falaram a mesma coisa, lá, nas análises normalmente aqui, tá? Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O veredito final meu em relação ao jogo é que o jogo agora está fugido. Agora, vocês podem jogar um jogo que está normal, né? Entretanto, o jogo está carinho ainda, né? Dá para esperar uma promoção, né? Não precisa comprar agora, né? Mas, assim, eu pretendo fazer um vídeo falando sobre o Plus aqui, né? É, separadamente que a SEGA meteu o louco para cima da galera que comprou o Deluxe Edition, né? A galera que pagou mais caro aí, não recebeu nenhum desconto aqui, né? A galera que pagou a versão padrão, que pagou mais barato para poder ganhar o Deluxe Edition e o Plus comprando já por 52 reais, né? E a galera que comprou o Digital, como que faz, hein? A Digital Deluxe, como que eles fazem, né? Não fazem, né? Porque a SEGA meteu o louco, agora chamou basicamente todo mundo de otário. Bom, pessoal, deixa aquele like para apoiar o canal. E quem não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho, pô. Seja bem-vindo, meus queridos inscritos. E é isso aí, ó. Não sou eu que estou falando, ó. Não tenho comprado. Eu não tenho comprado. E a galera aqui, ó. 42 positivas e 32 negativas. Vamos dar uma olhada nas positivas aqui. Uma boa lição no jogo. Pode jogar com a M, Nux, em todos os jogos clássicos. Achei magnífico, né? Ainda tem mais dois jogos extra. Uma pena serem emulados do Game Game que se tem pouca visibilidade da fase. O que outros já tinham reclamado para vocês, hein? Já que são emulados, deveriam ter colocado do Master System. É o que eu falei para vocês. Mas vocês acham que eu sou hater, enfim, né? Bom, pessoal, um grande abraço para todos vocês e se cura, pessoal. Tchau, pessoal.